E aí pessoal, mais um podcast Marta Sincera Cash, comecinho do ano, muitas ideias, muitas novidades pra vocês aí que acompanham o canal. Hoje estou um convidado super especial, lembra que eu falei pra vocês que eu sempre vou trazer pessoas aqui do chão de fábrica que faz o dia a dia acontecer, que nem você que tá do outro lado aí, que tá assistindo o nosso podcast. E hoje estou com o Silvio Mendes, da CMS Consulte, uma contabilidade que está há quantos anos no mercado? Sete anos no mercado, novinha. Sete anos no mercado, gente, e nós vamos lá ter um papo muito bacana. Silvio, obrigada por ter aceito o meu convite, obrigada por ter vindo até aqui e bora conversar, né? Eu que agradeço, Marta, pelo convite, é um prazer estar aqui nessa mesa que já passaram pessoas muito importantes aqui, então é um privilégio, eu te agradeço, desde já aqui, tá? Imagina, eu que agradeço e todos são importantes, Silvio, todos são importantes e o propósito sempre do meu podcast é de fato trazer as pessoas do chão de fábrica, né? Porque, ah, é legal, até o pessoal que já alcançou, chegou lá, mas a gente sabe que o dia a dia é muito duro, a realidade nossa de trabalho, a gente sabe que é matando um leão por dia, mas é possível chegar lá, chegar no topo, mas cada um tem o seu topo, né? E eu quero que o Silvio conte quem é o Silvio, me conta por que o Silvio resolveu empreender na contabilidade, por que que o Silvio gosta tanto dessa profissão, me conta um pouquinho sobre você, Silvio. Bom, Marta, o Silvio é o cara que trabalhou por mais de 15 anos como CLT, com o sonho de sempre empreender, sempre estudei muito isso, gostei muito de ler, trabalhar dentro de onde eu estive, estudar, ser como se fosse um dono ali, né? A gente ter essa proximidade do negócio, entender. E em 2016, eu saio da empresa, em 2015 saio da empresa, em 2016 inicio o escritório ali como MEI, só que como qualquer contador, né? A faculdade, as ciências contábeis, o que ela ensina? Pra você ser um profissional de empresa e um profissional do meio público. É isso que a gente aprende na faculdade. E quando eu, em 2016, quando eu criei a SM, que era SM, né? Até então, agora, mudou a SMS. O projeto que era, era ter uma contabilidade digital, já nascendo digital, né? Estudando mercado, tal, tudo. Só que a gente se depara com uma série de situações ali dentro, como qualquer outro contador que começou aqui, né? E nós vemos aí os players de mercado e vemos que cada um tem uma situação ali no meio do caminho, que é o quê? Vendas, né? Sim. E foi ali que eu me deparei com a primeira situação, o primeiro obstáculo, né? Que tem que ser vencido. E ali, então, o Silvio começa essa trajetória atrás de estudar. Estudar, estudar vendas, estudar marketing. E aí é onde eu conheço a Marta, né? Conheço a DPG, conheço vários players daquela época, em 2017 que começou, né? Em 2017, eu fui pro Rio de Janeiro, do nada, no Nibu Conference. Não sei se você lembra ali do Nibu Conference. Nem, mas foi o primeiro. Foi o primeiro que começou com esse monte de eventos. Isso aí mesmo. Então, em 2017, eu tava ali, foi ali que foi a virada de chave, né? Que eu falei pra todo mundo, certo? Só preciso das ferramentas e ser persistente, né? Então, é o que eu falo pra todo contador. É a persistência, é o sucesso pra o que você quer. Então, desde então, eu venho caminhando aí com esse projeto da SMS. Bacana. Silvio, olha só. Você começou lá em 2015, 2017, que essa virada de chave. Você já explicou o porquê que você resolveu, né? Empreender aí na contabilidade. Como que você conseguiu os seus primeiros clientes? Como que foi isso, assim, putz meu, vou começar, preciso me sustentar, porque todo mundo tem que pagar boleto. Sim. E como que foi isso pra você, assim, vou conseguir os meus primeiros clientes, vou empreender na contabilidade, como que foi? Os primeiros clientes é um desafio, né? Foi indicação. Certo. Então, se eu for até estender a história que é um processo gigante, em 2016, quando eu abro o escritório, correndo atrás dos primeiros clientes, sempre tem aquele amigo que indica, fala, pô, tem alguém que tá precisando de um contador e eu vou indicar você. E ali, então, eu tive meu primeiro cliente. Só que até aí também eu tava numa... prospectando também, mandando e-mail, ligando, fazendo essa parte que a gente já... o café com leite ali que a gente fala, né? Pra conseguir os primeiros clientes. E 2016 foi um ano bem complicado. Todos, eu falo isso pra qualquer contador que tá começando agora, né? Que esse primeiro ano, vamos dizer, primeiro, segundo ano, é um ano... até você se entender dentro desse ecossistema, é bem complicado. E foi o que aconteceu comigo. Então, foi indicação. Começou por indicação, um indica, outro indica, e aí vai inflando, só que até então, nada de nicho, nada de nada, né? Nem pensava nisso, né? Nem pensava nisso. Então, você tem que ter cliente, e aí entra aquela questão do cliente que entra, aí você tem que entender tudo. Você é o escritório, né? Então, vem inadimplência, vem tudo. Mas os primeiros clientes foram indicações. Foram indicações e eu comecei também a prestar algumas consultorias. Como eu sou de uma escola tributária, eu vim dessa escola, então eu comecei a dar consultoria. Então, através dessa consultoria, o cliente vê, também indica, gosta, mas durante muito tempo, foi consultoria, trabalhando com consultoria, e ao mesmo tempo ali, indicações. Foram indicações. Nada, neste momento, foi vindo de marketing, alguma coisa. Tudo foi. Na idade de marketing, é porque indicação, querendo ou não, é marketing. É o marketing, é isso. Você fez muito bem o marketing. Você falou uma coisa interessante, Silvio, que é o seguinte, você veio da parte tributária e você começou a dar consultoria. As pessoas gostavam muito. Hoje, a gente vê muito essa questão da contabilidade consultiva, da entrega consultiva. Então, o Silvio, de lá atrás, já fazia isso, de fazer toda essa entrega de consultoria tributária. Qual que foi o gatilho? Qual que foi a chave para você ver que isso dava resultado? Infelizmente, hoje tem bastante, principalmente escritórios, empresas, que quem vem principalmente, quem tem empresas grandes, o tributário ali, ele é todo separado. E tem aquela questão de você ficar só em uma situação. Então, o especialista em CMS, o especialista em IPI, o especialista em PIS e COFINS. E o que aconteceu? Quando eu saí, eu passei por todos esses tipos de empresas, todos os nichos que você imaginar nessa questão da pequena e média e grande empresa, eu sempre fui de estudar muito. Então, eu tinha um sonho de ser um diretor dentro de empresas, uma pessoa ali de alto nível. Então, eu sempre me preparei muito para isso. Então, ali quando começou o SPED, eu já me liguei que ali seria o futuro. Enquanto muitos vinham falando ali que isso daí vai acabar com a contabilidade, porque estava tudo automatizado. isso daí vai dar muito problema, não vai dar certo. Pelo contrário, eu estava estudando muito. E eu comecei a ver essas brechas no mercado. E aí, comecei a apresentar o meu trabalho, né? E dessa forma levar... Porque o que acontece? Tem poucos especialistas. É uma área que falta, né? Esse especialista diretamente na área ali, que vai estar no campo de batalha ali. E aí, eu comecei a perceber isso. Então, pô, Silvio, eu estou com uma empresa aqui no meu escritório que ela tem um determinado imposto, por exemplo. Ah, uma monofazia. Hoje a gente vê muito essa questão falada aí de recuperação tributária. O Anderson mesmo é uma pessoa que trabalha muito com isso, né? E outros players aí. E eu comecei a enxergar isso. Então, eu falei, pô, se eu conheço, por que não vender esse serviço? Então, foi através de uma brecha ali nesse entorno ali daquelas empresas que estavam com esses problemas, eu falei, pô, vou vender meu produto ali. Eu conheço, tenho domínio, por que não vender, né? E aí, eu comecei a trabalhar desta forma. E aí, foi surgindo as oportunidades ali. Então, acabei que dando uma pausada, paus, né? Para dar atenção, porque aí você começa a tomar corpo no seu negócio. Sim. As indicações, você faz um trabalho bacana, e aí isso é marketing, gente? A pessoa acha que não, mas você faz um trabalho tão bacana, que as indicações começam a surgir bastante, né? Começa a surgir isso aí. Você faz um bom trabalho, automaticamente a indicação vai ser bem, bem... 95% fechada, né? Vamos dizer. Quando que foi a virada de chave, assim, meu, eu sou empreendedor, tenho uma empresa? É porque a gente vê, Silvio, que muitos contadores, não sei o que acontece, não tem essa noção, né? Eles acham assim, eu sou técnico, mas assim... Quando que foi essa virada de chave, sou empreendedor, tenho uma empresa, ela está tomando corpo, tenho que fazer alguma coisa? É, aí é uma das... Essa pergunta é bem interessante, porque a gente chega numa situação... Até então, você fala, pô, eu sou contador. Sim. Né? Sou um contador, levo tudo isso daqui. E chega um determinado momento quando você começa a entender que você tem uma empresa, e é uma coisa que eu falo muito, que é a questão de ser empresário contábil, né? O contador é o cara que vai determinar ali a parte de operação, né? A parte técnica. Sim. Mas a minha virada ali foi quando eu comecei a ver meu escritório tomando corpo, né? Eu comecei... Automaticamente, você começa a se deparar com situações que você fala, pô, eu tenho que controlar meu financeiro, eu tenho que pensar já em contratação, eu tenho que pensar em um budget direcionado, um dinheiro direcionado ali pra isso daqui, pra aquilo dali. E você começa a ver tudo que você tinha dentro de um CLT, que você falava, pô, por que que o meu chefe não me dá um momento? Você começa a ver um filme na sua frente, né? Você fala, pô, aquilo que eu falava, que eu reclamava, agora eu tô vendo por trás, a dificuldade que é, às vezes o caixa, né? E eu comecei a enxergar isso quando eu tive essa virada que eu falei, pô, agora é o momento de enxergar como uma empresa. Então, é uma empresa isso daqui. Não tem mais pra onde eu voltar. Eu tenho que continuar isso daqui e tenho que agora pensar, então, eu tenho que pensar como empresário, não adianta mais eu pensar como contador, né? Mesmo assim, estando na operação, que eu não vou falar que eu não estava até, eu duvido o que falar que não vai estar na operação. Sempre a gente vai estar na operação, né? E aí foi onde eu comecei a enxergar aquele meu negócio ali como uma empresa de verdade. Falei, pô, agora eu tenho que pensar em contratações, tenho que pensar no... No sistema que eu vou utilizar, em dinheiro. Aí você começa a ver, pra crescer, você precisa de capital. E aí você começa a analisar tudo. E você fala, pô, agora sim eu sou empresário, porque eu tenho que tomar decisões. Sim. E aí foi a virada de chave. E de aí, então... Foi embora, né? Foi embora. Então, quando você começa a ter essa visão do negócio, que o negócio está encorpando, que as pessoas, ó, eu tenho agora, nessa LIT eu cobrava, agora eu estou sendo cobrado. Das situações, então eu preciso fazer essa verdade de chave. O mercado contábil vem passando por uma transformação, e você tem acompanhado essa transformação, né Silvio? Sim. O que que tem sido bom? Estou na visão do Silvio hoje, como do meu escritório, já há sete anos no mercado. Nessa transformação desses sete anos, o que que foi bom? E aquilo que ainda está ruim, que você ainda precisa melhorar, que de repente quem está nos assistindo, fala assim, putz, meu legal, é isso. E aquilo que está sendo bom, e o que que você fez? Ó, Mar, tinha problema com isso? Fiz isso daqui? Estou ainda pra melhorar isso daqui? Estou tomando essas ações? O que que é? Nós passamos por momentos aí no meio desse caminho, principalmente eu e muitos que começaram, né? Teve o contador que começou, que já tem um escritório tradicional há muitos anos, que vem de uma crescente até, né? E aí a gente chega, se depara ali com 2020, com a pandemia, né? Foi o que aconteceu comigo, eu estava até conversando nos bastidores com o Mauro, né? Sobre isso. E uma das situações maiores foi essa, né? 2016 eu começo o meu escritório, 2017 até 2018 ali naquela pegada de você tentar fazer o possível pra você ter cliente, pra pagar pelo menos as despesas, né? E 2020 vem uma situação de pandemia, né? E aí cliente sai, né? E você se depara com situações que você entra numa situação de... Ah, estou no mar... Existe marketing, é o novo agora, a gente começa a enxergar isso, que vai ser a solução, só que você não tem caixa pra isso. E foi o que aconteceu comigo. Então 2020 eu falei, pô, eu vou ter que estudar, né? Então 2020 eu fui estudar pra entender como que era e fazer do limão à limonada. Sim. Tive que fazer do limão à limonada. Então eu falei, pô, o dinheiro que eu tenho... Eu não tenho dinheiro suficiente porque saiu clientes, porque não tinha como captar mais, ter uma captação ativa. Eu fui estudar. E aí comecei eu mesmo a criar as minhas campanhas, estratégias. Entender. Foi aí que eu falei, pô, aqui é o caminho, né? E você começa a aprender. Você fala, eu estou no modelo tradicional, né? Só que será que... Você tem que ter o time, né? O Anderson estava aqui no último podcast e ele falou uma questão essa do time certo pra você conseguir ter essa virada. E foi aí que eu falei, pô, preciso neste momento mudar, virar a chave do tradicional e o meu mercado agora vai virar um digital. que foi o meu, no primeiro momento, que estava desenhado. Sim. E a contabilidade acabou que mudando também. Nós começamos a ver diversas... Era diversas lives, era escritórios falindo porque não estava preparado para o digital. Então nós tivemos aí um pré e um pós na contabilidade. E isso foi o que nos últimos anos nós passamos a ver da seguinte forma. Tinha uma contabilidade que era um modelo tradicional, vamos dizer, direto, técnico. Certo. E uma contabilidade que já não... A gente já não vê nesse novo momento uma contabilidade como só técnica, né? E sim como estratégia, como empresa de verdade. Nós enxergamos isso aí a todo momento com a galera que vem aí levantando essa bandeira, né? E foi aí que eu comecei a olhar e falar, pô, 2017 Silvio... 2017 Silvio de uma forma? Sim. 2023 Silvio de outra forma. 21, 22, 23 Silvio de outra forma. E aí você passa a enxergar que a contabilidade não é só você estar ali atrás da cadeira... Sim. Operando e vai além disso, né? Vai além de operar. Vai além de você ser um cara que vai... Uma pessoa que vai ficar só ali a todo momento estudando, operando e vira um estrategista. Sim. Então a gente começa a entender que não é só você ser contador, né? Isso. É ser empresário, é ser um contador, é saber um pouco indicado, é ser um gestor. E aí vem pessoas, né? E aí essas coisas é bem interessante porque você fica num... Muitos acabam não conseguindo dar sequência porque você... É normal, né? Você entrar numa situação de estar num labirinto. Exato. Né? Mas a minha mudança justamente foi... Essa mudança que eu percebo é justamente essa mentalidade. mesmo, né? O contador de antes e o contador de agora. Certo. Muita coisa mudou, né? É impressionante o quanto mudou quando nós falamos sobre isso. E Silvio, você tocou num assunto aqui bem interessante, né? Sobre a mentalidade, né? Então, o que aconteceu? Ele conseguiu fazer uma virada de chave a partir do momento que a mentalidade dele mudou. Então eu falei assim, putz, eu preciso sair do tradicional para ir para o digital. E muita gente acha, Silvio, que sair do tradicional para o digital é você ter um site. É você ter uma estratégia de marketing. É você ter um WhatsApp. E, gente, vai muito além disso, tá? Você viu várias coisas que o Silvio falou aqui? Ele falou que na mudança na gestão de pessoas, na gestão do caixa dele, na gestão da forma de captar clientes, na gestão que você tem ali do dia a dia. E, como ele disse, é tudo um labirinto que você precisa encontrando as saídas para você conseguir tomar esse rumo certo até você chegar no objetivo que você quer chegar. Então, assim, a transformação do tradicional para o digital não é apenas você ter um site na internet, o atendimento online. Não tem a ver com isso. É toda uma questão de mentalidade. E é possível chegar lá porque tem muita gente fazendo essa virada de chave. E o Silvio aqui é prova viva disso, de que ele mudou a mentalidade, de que ele correu atrás e fez com que as coisas começassem a caminhar. E aí, nesse caminho, Silvio, de transformação digital, você também começou a estudar muito sobre marketing. Sim. Marketing e vendas. Marketing e vendas. Me diz aí qual que foi os aprendizados, quais foram os acertos. É, aprendizados, acertos e erros aí nessa jornada. Porque muito contador também está perdido nisso. Está. Muito contador. Me fala um pouquinho aí porque o Silvio, assim, eu já conheci há muito tempo. Ele sempre está ali ativo nos eventos, aprendendo. Então, ele tem uma bagagem muito bacana para falar sobre isso. Sim. Como você falou, é um pacote, né? A gente tem acertos, tem problemas no meio do caminho, né? E quando você vai analisar ali o marketing, vendas, você acha que é igual você mesmo comentou anteriormente. É ter um site, né? O site vai performar, você vai vender muito. Eu falo isso muito para o contador ter muito cuidado com isso, nessa questão, né? Porque a estratégia que está sendo usada para um, muitas vezes a gente fala, pô, por que está fulano dando certo e o meu não está dando certo, né? E eu fui começar a olhar para isso. Certo. Então, a parte chata, vamos dizer, eu fui começar a olhar. Então, pô, tive que estudar SEO. Por que que meu site não performa? Eu vou lá estudar um SEO, né? Então, aí o pessoal fala, pô, que linguagem maluca, né? Então, eu fui entender a otimização, fui ver o marketing, pô, como que foi? O marketing não é só isso, né? Vai além. Vendas. Pô, vendas, eu falava, eu tinha muito esse conceito, né? Que vendas era um dom. A gente via pessoas vendendo. E até então, quando eu fui estudar com o Gilberto, né? Um abração aí para o Gilberto. E o Gilberto começou a abrir a minha mente nisso. Eu falei, pô, é um processo. Eu fui estudar tudo isso daí. Sim, sim. E quando você está naquela situação de venda, naquela situação de você olhar, né? Claro. Aquela história. Eu hoje, por exemplo, estou numa situação onde eu tenho meu negócio, né? Comecei como um tradicional. Tem que ter essa paciência. A gente tem que ter essa paciência, né, Marta? Sim, tem que ter. Essa paciência, porque não é do dia para a noite. Exato. Né? Isso é bem interessante, porque eu comecei num tradicional, estudei, estudei, estudei. Percebi que meu negócio era o digital. E para ser digital, você começa a ter uma nova jornada. E aí você tem que estudar, porque cada um tem o seu perfil, né? Isso. Tem o perfil do digital, tem o perfil tradicional. Tem o cara que quer ser o só empresário. Eu estava até falando para o Mauro no bastidor aqui. Durante muito tempo eu escolhi ser empresário. Não ficar mostrando a toda... Até comecei meu canal, né? E durante um período tive que parar, né? Escolhi empreender diretamente ali para fazer a coisa acontecer. E hoje eu vejo muito. Às vezes a gente está conversando com diversos contadores aí. Estamos falando sobre marketing, sobre vendas. E muitos nem têm conhecimento disso, né? Fala, pô, isso daí, isso aí, meu, esse negócio aí não dá muito certo, não. Dá. Dá certo. Eu falo que dá certo. Desde que você passe a entender, né? Não transferir responsabilidades. Porque é fácil a gente transferir a responsabilidade para a Marta. Pô, Marta, não está performando lá o meu negócio. Então, é uma via de mão dupla onde ambos têm que estar ali juntos nessa situação. Então, eu comecei a estudar muito essa questão do marketing, das vendas. Entender, participar muito de eventos. Eu falo que durante muitos anos, você mesmo comentou, eu sempre estive ativo ali para ver as ferramentas de mercado. Para ver o que estão usando. Por que tal empresa contábil está performando e a minha não está. E aí você começa a enxergar os pontos. Onde é o ponto de sua mentalidade. A parte técnica mesmo, a parte caixa que você tem que ter para você conseguir crescer. E como que eu vou buscar isso. E aí você começa a falar, pô, para eu conseguir isso daqui, não é simplesmente sair atirando para todo lado. Existe uma forma que eu consiga isso daqui e é como? Fazendo o processo certo. Então, eu tenho que estudar para isso. A parte chata você tem que fazer. Não tem como a coisa acontecer se você não passar por isso daqui. E foi o que o Silvio fez. O Silvio, durante muitos anos, trabalhou justamente em cima desses pilares. Que foi de aprendizado para poder conseguir implementar no meu. Inclusive, eu falo muito isso hoje. Eu estou num momento totalmente de virada de chave. Você fala, pô, já consumi muito. Entendo de tudo um pouco. Eu preciso entender desse ciclo. E agora, fazer meu negócio andar. Isso aí. Porque eu sei o caminho. Sim. Isso é interessante porque há um tempo atrás eu não falava isso. Eu não falava, pô, eu sei o caminho. Eu sei como chegar lá. E quando você começa a estudar, você tocou no assunto do marketing de vendas. Você fala, pô, dá para chegar lá sim. Ou seja, né Silvio, dá para você ter uma meta. Dá para você ter uma meta. Chegar nessa meta. E fazer com que o seu escritório cresça, certo? Com certeza. Então, você está vivendo isso na prática. Na prática. Que, gente, é possível. Então, ter um negócio contábil é rentável. É rentável. Olhando, mesmo com a concorrência das contabilidades online, Silvio? Mesmo com a concorrência. O mercado contábil, a contabilidade em si, é algo... Eu falo que é... Eu brinco muito que é algo muito mais que atrativo, né? Senão nós não teríamos aí grandes brigas hoje, grandes investimentos, né? Em um mercado contábil. Exato. Então, ninguém, em sã consciência, investe em algo que não te dá retorno. Então, a contabilidade não é algo simplesmente que você fala, pô, é uma profissão só. Sim. Né? Ela vai além disso. Você pode ter, sim, rentabilidade. É um mercado maravilhoso, né? Porém, a gente tem que estudar, a gente tem que analisar. Quando você se coloca nessa posição de empresário, o jogo muda também. Sim. Porque você passa a fazer pesquisa. Você não passa a ser só aquela pessoa que faz a operação aqui, né? Isso aí. Você passa a pesquisar mercado, o seu concorrente, né? E você começa a enxergar esses números. Você fala, pô, agora sim eu consigo jogar esse jogo. Por mais que tenha um performando mais que você. Eu sempre brinco, né? Nunca olhe ali a grama do izinho, né? Olhe para... Foca no seu. Sim. Estuda que você vai ter sucesso. Sim. Então, hoje eu bato muito nessa tecla. Estou passando por esse momento. Então, é você voltar, você entender sobre pessoas. Algo que eu nunca imaginei que iria acontecer é você olhar e falar, pô, eu vou ter que analisar agora perfil comportamental para eu ter a pessoa no lugar certo, né? E não culpar a pessoa. Falar, pô, o funcionário não está performando ali porque ele é ruim. Não. Ele está no lugar errado. Então, eu tive que passar por isso também para conseguir fazer as coisas ir acontecendo. E hoje é o momento que eu estou, né? Então, é trabalhando em cima de pessoas, né? A gente começa a olhar mais para o seu negócio de forma mais estratégica. É isso aí. Gente, incrível. Incrível de como a gente consegue ter resultado a partir do momento que a gente muda a mentalidade e a gente começa a olhar o nosso negócio como estratégia. E é uma coisa que eu comento muito, né, Silvio? Que, por exemplo, muita gente, infelizmente, está olhando marketing como propaganda. Sim. Sendo que marketing é o quê? Marketing é igual mercado. E através disso, você vai gerar desejo, entregar valor para o teu cliente. Mas muita gente, infelizmente, e não só na contabilidade, porque eu participo de muito meio empresarial, tanto empresários tradicionais quanto empresários digitais, não só contadores. E eu vejo que existe uma confusão muito grande ainda, Silvio. Muito grande nesse quesito marketing. E a partir do momento que o empreendedor, ele não enxerga o marketing como a estratégia principal da tua empresa, o que é que acontece? Ele patina, ele patina, ele patina e não chega em lugar nenhum. Ou seja, sai fazendo várias ações que não têm nada a ver. E aí, o que o Silvio fez? O Silvio fez uma coisa muito interessante que é complexo. Você estudar, sair da zona de conforto. Porque você estudar, você ter que correr atrás de ferramenta. Você gerir o teu negócio, não é uma coisa que, primeiro, que você não vai conseguir sua noite para o dia. E, segundo, que você vai ter que sair da zona de conforto. A gente participou de um evento juntos e ele ficou 16 horas na estrada. Pô, meu, é muito melhor você ficar na tua casa lá, confortável. Uma viagem cansativa para a Dedéu. Mas não, ele foi lá porque ele queria conhecimento, ver o que está sendo feito. Você falou uma coisa aqui muito bacana, que muita gente não faz, Silvio. Olhar o que os meus concorrentes estão fazendo. E as pessoas acham que um concorrente é você ficar brigando com outro. Sim. E não é. O concorrente é você correr junto, entender, melhorar o que ele faz. E você fez isso muito bem. E agora você está conseguindo fazer essa virada de jogo. Silvio, qual é a tua expectativa? Eu vou falar no máximo dois anos, porque depois da pandemia, a gente pode nem fazer muito planejamento. As coisas estão acontecendo assim, num volume muito rápido. E até para quem está nos assistindo, nessa transformação digital que o Silvio está vivendo, já viveu. Qual é a tua meta para esses próximos dois anos, para o ano de 2024? A gente está no comecinho, para esse ano de 2024, 2025. Você já planejou? Qual é o teu foco? 2024 é um ano que... Eu vim de 2023 com a estratégia, igual você falou. Dá muito para a gente, às vezes, criar uma expectativa, né? Baseada só... Daqui a um ano eu vou estar de tal jeito. Não. Sim. Infelizmente, não funciona assim. E em 2023 eu vim de um processo onde eu tive que analisar para parar o crescimento, né? Para olhar para... Voltar para a base. Voltar para a base do meu negócio, olhar para conseguir verificar onde que estava o problema, né? Então eu vim muito dessa... Eu passei o ano de 2023 completamente buscando pessoas para trabalhar no meu negócio de uma forma que estava dentro da minha linha de raciocínio ali, né? Para não ter esse problema que eu te falei. E foi um ano de 2023, foi assim. Foi sobre pessoas, né? Não foi sobre crescimento. 2024 eu já posso dizer, né? Eu até falo para as meninas no escritório que 2024 é um ano que eu já estou falando nessa questão de crescimento. Então eu falei, 2024 a gente vai dobrar a nossa carteira, né? Só que como nós vamos dobrar essa carteira? Com inteligência. Isso é o mais importante. Então olhando, eu falo, a gente tem que olhar cada número aqui, né? Então para você ver, entra um processo ali, né? Então você analisar todo o seu negócio. Parece uma coisa meio que supérflua quando a gente fala sobre essa questão de analisar um escritório pequeno, né? O pessoal fala, pô, mas o que que tem ali? Eu brinco muito que eu falo, pô, um escritório pequeno, quando você olha... Eu olho para o meu e falo, pô, as estratégias que eu tenho aqui, eu tenho um escritório grande, num escritório gigante, em empresas grandes, né? Eu converso com as pessoas, as pessoas falam, pô, você tem isso? Tenho, né? Eu faço todos os processos para fazer meu negócio andar, senão eu não estaria andando. Sim. E 2024, eu já criei essa meta, já falei, a gente vai dobrar a nossa carteira. Nós vamos dobrar a nossa carteira com inteligência, em primeiro lugar, né? Com estratégia certa e dependendo de cada um. Por isso que cada um está aqui no seu lugar, né? Não fala estrategicamente, mas foi escolhido justamente para esse, para fazer parte desse processo. Sim. Sem vocês, sem pessoas, na realidade, a gente não faz nada. Exato. Então, a gente tem um problema sério. O contador é nosso isso, né? Da gente começar o nosso negócio, a gente tem aquele apego. Tendo nesse evento que nós estávamos, a gente conversou muito sobre isso. A gente tem aquele apego do nosso negócio. Então, pô, ninguém vai fazer igual, né? Então, é algo que é bem complicado, muitos, né? Largar o osso ali. E 2023 foi sobre isso para mim. Eu saí de 2023 nessa situação, entrando em 2024, justamente pensando nessa virada de chave para crescimento. Eu falei, pô, agora é o momento. A gente tem que ter estratégia e a gente vai conseguir, porque eu sei o caminho, né? E você começa a levar para quem está com você, vamos dizer, um farol. Sim. A pessoa olha para você e fala, pô, não é brincadeira. Ele está falando sério. Sim. Mas isso, Marta, eu falo isso e falo para qualquer contador, é que vem de dentro. Sim. Para fora, que é essa situação de você mostrar. Porque não adianta você falar, 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 né? E não fazer a coisa acontecer. Isso. Então, eu, para 2024, eu tenho um plano. Para 2024, crescimento. 2025, um crescimento dobrado. Aí, a gente vai depender dos números de 2024, mas com a expectativa de crescimento total. Por quê? Porque eu já tenho ali o caminho. Agora é só trilhar ele. Agora é só trilhar ele. Exato. Entendeu? Então, e não pode parar. A gente tem uma questão muito que é a da impaciência, né? Então, é você ser paciente que a coisa irá acontecer. E aí? É isso. Gente, olha só que interessante. O Silvio já falou que ele tem um caminho. Em 2023, ele começou a olhar para dentro e aconteceu a mesma coisa que o DPG, né, Silvio? Em 2023 foi um ano que a gente não cresceu. Sim. Foi um ano que a gente empatou. Mandamos embora clientes, perdemos clientes. Mas por quê? Porque, de fato, eu resolvi olhar para dentro, olhar para as pessoas. Inclusive, gente, se você hoje tem uma oportunidade de deixar de crescer, olhar para marketing vendas e olhar mesmo para a estratégia operacional, você tem que fazer. Se conseguir fazer os dois, ótimo. Esse ano que passou, a gente conseguiu empatar porque a gente tem uma estratégia de marketing vendas. Então, aquilo que a gente perdeu, vendas repôs. Então, a gente tem a estratégia. Mas se você ainda não tem estratégia de marketing vendas e você vê que o teu operacional, a tua parte de gestão de pessoas está ruim, olha para isso. Olha para isso com carinho porque isso vai fazer com que você acelere muito mais se você tiver com tudo ali ajeitado, com tudo organizado. Óbvio que uma empresa nunca vai estar bom o suficiente, nunca vai estar do jeito que a gente quer, mas é aquilo que a gente precisa fazer. A gente tem que fazer o que precisa ser feito. Você falou, Silvio, sobre ter apego, né? Ah, não é os controles que tem apego, é empresário em geral. Em geral. Até a gente virar, são 20 anos de DPG, para mim virar a chave de sair do controle, de pensar, nossa, eles não vão fazer do jeito que eu faço, mas precisa treinar eles, precisa multiplicar e tal. Existe todo um exercício de mentalidade e de virada de chave, porque se você não faz isso, infelizmente você vai ficar rodando, rodando, rodando. Então a chave aqui do negócio do Silvio realmente conseguir avançar foi a virada de mentalidade, ele ir atrás dos caminhos e agora ele saber o caminho e trilhar esse caminho da maneira correta, gente. E é possível você se transformar no digital, sair do tradicional e ir para o digital, porque tem muita gente fazendo isso e óbvio, com acertos e erros que faz parte aí do negócio do jogo. Eu estou trazendo pessoas aqui do dia a dia para você e falar assim, putz, meu, se o Silvio fez isso daqui, eu posso fazer diferente, o que ele acabou de falar. Marta, eu olhei para as pessoas, olhei para as pessoas para crescer. Fui estudar sobre marketing, fui estudar sobre vendas, achava que vendas era uma coisa, aprendi com Gilberto outra, achava que marketing era um jeito, fui aprender, acertei, errei e estou aqui nesse caminho. Então, gente, esse é o jogo. Silvio, vamos deixar aí um recado final para o pessoal que está assistindo. O que o Silvio aí tem, assim, uma mensagem final para todos os contadores que estão nos assistindo, para ele fixar e levar em 2024 com eles? Gente, 2024 está começando, é um ano que, se nós enxergarmos, olharmos para frente, a gente está vendo um ano de crescimento, é isso que eu analiso. Então, você, contador, que está iniciando, essa mensagem aqui é para você, que busca, que eu sei que tem as dificuldades, cada um tem as suas dificuldades, mas olha, olha primeiramente para o seu sonho. Esse é o jogo, tem aquela coisinha dentro da gente que fala, será que eu paro ou continuo? Continua, não desista, só faz. Essa é a mensagem que eu tenho a deixar para vocês e que as coisas automaticamente ali vai acontecendo. Então, eu só tenho a desejar para cada um em 2024 de muito crescimento, não pare, dificuldades teremos, pedras no caminho teremos, mas continue. É isso que você tem que fazer e o jogo continuará, simples assim. Show de bola, é isso gente, esse é o jogo. Continuidade no caminho, fazer com que as coisas aconteçam e ter um aprendizado aí fenomenal. Silvio, obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, Marta. Bom pessoal, você que ficou conosco aqui até agora, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo, manda lá para os seus amigos. Eu tenho certeza que compartilhando conhecimento você vai conseguir também agregar muito valor aí para as pessoas e para você. E quem quiser conhecer o Silvio, eu vou deixar aqui as redes sociais dele também, ele vai falar. Quais as suas redes sociais, Silvio? Estamos no Instagram, no sms.consult.netoficial. Tem o YouTube que vai começar agora, em 2024, como eu comentei agora, é um ano de crescimento. E vou começar a gravar vídeos novos, vai ter bastante coisa interessante. E tem as outras redes sociais, mas de acessibilidade, tem o Instagram e tem aqui o YouTube. Show de bola. Então vai ficar aqui para vocês, tá? Segue ele lá, conversa com ele, tem muito conhecimento, está aprendendo bastante também, já tem um caminho aí para te ajudar. Curta esse vídeo, viu? Compartilha aí para o pessoal e um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau gente. Abraço. Tchau, tchau.